Música Abraçamos as autoridades aqui presentes, o excelentíssimo prefeito aqui de Itaposula, aos vereadores também, ao deputado aqui presente, abraçar também toda a equipe celebrativa, ao Fim Geraldo, ao Parque da Créia, ao Parque do Teto, ao celebrante da tarde de hoje, o nosso Mons. José Valdo Torres, da Parque do Zinho do Meio, nós abraçamos. Vamos abraçar também a equipe da PASCOR, a Itaposula, nessa festa de São Gonçalo do Amaral. Estamos aí com a banda primeira de baio. Vai acompanhar... ...essa linda procissão de São Gonçalo. ...e viva a subvenção do Amaral. Vamos abraçar com muita alegria para os libérios. Música E mais uma vez, a subvenção dos nossos agradecimentos ao Padre Neto Feitosa, ao Barroco, ao Padre André Vigário Baroquial, ao Amigo Cal, Folia, ao Amigo Sim Presente, aos vereadores de Inoca, Macarul e Júnior, Prefeitura de Itaposula, abraçar o excelentíssimo prefeito de essa cidade, na Guarda Municipal Domínio Civil, Samu, em Capitania dos Pontos. Abraçar também a Polícia Ambiental de Pernambuco, ao Samu, abraçar o todo desse pessoal, abraçar a você, que muita gente que vem de fora. Recife, Paulista, Guarassu, Moreno, pessoal, bem-vindo sujeito, essa festa maravilhosa. A festa tradicional, festa de São Gonçalo do Amarante, a buscada de São Gonçalo do Amarante, e a primeira profissão espiritual desse país. Aqui reúne fé, devoção e tradição, dentro do ano de 1861. E o nosso povo, a nossa terra, realiza com muito orgulho a buscada de São Gonçalo do Amarante. Nós, comitados subestes, estamos agradecendo as pessoas que vieram de outras cidades, principalmente aqui, na região metropolitana do Rio Grande do Sul, onde a porta do Estado de Pernambuco, Guarassu, Estado de Pernambuco, com vocês, com vocês, amigos e visitantes, sejam bem-vindos à casa querida de Itaco e nós, de Itaco e Pernambuco, que estão de prazo aberto para receber nossos visitantes. Nós temos um rica contato de Itaco e Itaco e Sul, que se sinta e considera que seja mais grande, você está quase, porque nós, de Itaco e Pernambuco, recebemos com muito amor e caramba, muito amor e caramba, com inspeções bem que outras cidades, vai entregar com o deputado desse, também vai entregar aqui, na Secretaria do Rio Grande do Sul, aqui na Secretaria do Rio Grande do Sul, porque só ver mais embarcações, tem que ser um padejado, ocupado, todo o lixo aqui, e esse encontro aqui, na feira da Secretaria do Rio Grande do Sul. É, claro, todos em São Gonçalo, olha esse elogio da parte de São Gonçalo do Amarante, que vai ser realizado de 18 a 21 de janeiro o que vai ser vamos fazer para vocês a primeira pista que tinha que são em 40 a 1,1 o saldo da Sabaqueira Nacional Sabaqueiro Sabaqueiro, Sabaqueiro da Estona, da Estonada do Brasil Sabaqueiro, Merluji Edson Peirinha Edson Guedes juntas e misturadas Rafaela Sante, Priscila Zena e aqui o pessoal vai buscar tudo como gente na frente da casa do pai não tem isso? aqui está o mundo da Lourenço o trabalho daqui vai trabalhar bastante e faça a sua extensão e se você é jovem é jovem de espírito e ser mais idade em grupos movimentos pastorais da nossa paróquia é muito fácil até o EJC o médico e com a geração do setáculo de amor até o paixão da criança e paixão social no meio da aproximação com Deus através da capital com o padre Damião Silva obrigada até a próxima se Deus assim nos bem-vindo e aí e aí e aí Alô você, Maru, vivendo no mundo. Ali é a festa profana e aqui é a festa religiosa. Vamos ver a festa religiosa. A festa religiosa. A festa religiosa. São Gonçalo da Rueiro Que na terra é a nadar E onde nos pedimos Nossa bênção fraterna São Gonçalo da Rueiro Que na terra é a nadar E onde nos pedimos Nossa bênção fraterna São Gonçalo da Rueiro Que na terra é a nadar E onde nos pedimos Que na terra é a nadar E onde nos pedimos Nossa bênção fraterna São Gonçalo da Rueiro Que na terra é a nadar E onde nos pedimos Que na terra é a nadar E onde nos pedimos Nossa bênção fraterna Ao Gonçalo da Rueiro Que na terra é a nadar E onde nos pedimos Nossa bênção fraterna Nossa bênção fraterna São Gonçalo da Rueiro Que na terra é a nadar E onde nos pedimos São Gonçalo da Rueiro Que na terra é a nadar E onde nos pedimos Que na terra é a nadar E onde nos pedimos Que na terra é a nadar Que na terra é a nadar E onde nos pedimos Que na terra é a nadar Nossa bênção fraterna Viva São Gonçalo Viva 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 o povo de Deus Viva 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 a igreja católica Viva 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 Vamos lá. Vamos lá. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer. Vem, 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 vem. Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Senhor, preocupar as barreiras do meu coração. É o amor da vida, o seu amor, e o papo de Deus, Senhor, preocupar as barreiras do meu coração. Espírito, o Espírito Santo, transforma-me, é meu reino a Deus. Espírito, o Espírito Santo, transforma-me, é meu reino a Deus. Vem o Espírito, vem o Espírito, solta a vestibular, espalha a minha fiel, e reino a Deus.